Oi Cleide, bom dia, bom dia a todos que assistem o Aqui em Casa. Eu estou em um lugar especial, viu? Aqui dentro da cozinha, onde sai aquela comida deliciosa que os voluntários e colaboradores aqui da TV Pai Eterno, da AFIP, do Santuário, todo mundo que está ajudando aí na Romaria do Divino Pai Eterno, vem para se alimentar. E a Célia que fica na organização, né Célia? Como que funciona esse trabalho aqui? Vocês começam que horas? A gente começa às quatro e meia da manhã e vai até às vinte e duas horas. E é tudo preparado com muito amor, né? Eu acho que o segredo maior é esse. Tudo com muito amor, uma equipe muito bacana, muito competente, muito dedicada, né? E faz tudo com muito carinho. E esses preparativos vocês começam com o que? Cortando as verduras? Como que é? A gente tem uma equipe da verdura, tem uma equipe que lava panelas, tem uma equipe aqui da carne e os cozinheiros. Tem uma equipe externa do salão. Então nós somos assim, uma grande equipe que une para fazer esse trabalho. E aí, ô Célia, todo mundo que vem aqui sabe o quanto essa comida é deliciosa. Não tem uma pessoa para falar mal. Qual que é o segredo? Amor. Carinho, né? Fazer com vontade de fazer, de acolher, de receber bem. E como que vocês preparam, Célia, o cardápio? Tem um cardápio especial ou vocês chegam aqui no dia e falam, ah, não, vamos fazer isso? Não, o cardápio a gente prepara com o que a gente recebe de doação, né? E com o que a gente tem. Então a gente vai fazendo conforme o que a gente tem e não repetir carnes, da mesma carne de manhã e à tarde. Então de manhã a gente faz uma carne de porco, né? À tarde a gente já faz a carne de vaca, no outro dia já começa com o frango. E vamos tentando variar para as pessoas não enjoarem da carne. Célia, eu estive aqui hoje, seis horas da manhã e a gente comeu aquele pãozinho, né? Com salame ali, um pãozinho com mussarela e aquele leitinho delicioso, que é famoso, né? E agora o almoço, o que vocês prepararam? Hoje nós preparamos, convido você para ver, foi um picadinho de carne aqui, com pimentão vermelho e amarelo, um purê de abatata para acompanhar, uma farofinha de abóbora, tem macarronada, né? E bastante saladas. Ô Cleide, eu quero saber uma coisa. Você ficou com vontade aí já? Já está querendo descer para o almoço? Nossa, acabou aqui o programa, eu já estarei descendo aí para experimentar essa comida deliciosa. E olha, Dai, eu frequento essa cozinha aí há mais de 20 anos. E uma coisa que eu queria saber dessas nossas queridas que têm essas mãos de fadas. crianças, cansam, ficam muito cansadas porque o trabalho é árduo. Mas no outro dia elas ficam doidinhas para fazer de novo. Pergunta aí para elas se não é verdade. A Cleide diz que há mais de 20 anos ela frequenta aqui essa cozinha. E aí ela falou assim, ah, elas cansam, com certeza não tem como não cansar. Mas quando amanhece já tem vontade de correr e fazer tudo de novo, né? Não, quando amanhece dá vontade de ficar na cama, viu Cleide? De falar assim, ai meu Deus, já chegou a hora, mas com força a gente levanta e vem. E chega todo mundo sorrindo, todo mundo alegre e vamos trabalhando. É o amor pelo Divino Pai Eterno. É o amor, é a fé, é a fé que move. É a fé que move todo mundo, né Cleide? Tem dia que a gente acorda mais cansado, tem dia que a gente está mais animado, mas o Pai Eterno vai dando essa força para a gente continuar nessa arrumaria, né? Eu quero ver você comendo aí, daqui a pouquinho eu quero ver você comendo. Vai se arrumando aí, prepara o seu platinho. Ô Cleide, não vai ser sacrifício nenhum, viu? E agora nós vamos voltar para a casa dos padres e conversar com esses colaboradores que estão chegando agora para o almoço, de volta no nosso restaurante maravilhoso. Oi, Dai! Oi, Cleide, estamos de volta. Dessa vez, ó, já abriu o portão, as pessoas já estão aqui se servindo. E olha só, a gente vai mostrar aí pelas imagens do Gilmar, a quantidade de comida, viu Cleide? Dá para a gente ver aqui quanta coisa foi preparada para receber os colaboradores, os voluntários. Olha aí o cardápio de hoje. Tem arroz, feijão, essa carninha deliciosa, tem farofa, macarrão. Ai, Cleide, essa parte é a minha preferida, purê de batatas. Ai, que delícia. Nossa, loguinho eu vou comer, viu? Olha que cardápio mais lindo, Cleide. Um sucesso, com certeza, toda essa comida aqui da Romaria, né? Com certeza dá para a gente ficar com muita vontade de comer aqui na casa dos padres, nesta Romaria. Bom dia, você está se servindo aí? Não? Olha só que delícia, Cleide. Essa comida, vamos andar e vamos mostrar para vocês aqui o pessoal se servindo. Bom dia. E aí, como que você avalia essa comida? Tá linda, né? Espero que esteja saborosa, o cheiro está delicioso. Todos os dias você almoça aqui, é sempre igual só? Hoje que eu estou vindo. A primeira vez? É. Hoje. Bom, boa refeição, viu? Bom dia, como que você avalia essa comida aqui da Romaria? Graças a Deus, só gratidão, né? Pela oportunidade de estar aqui, estar com a cara boa, vamos ver se vai estar gostoso, né? Olha, Cleide, está todo mundo aqui ansioso, viu? Para poder comer, eu que como aqui todos os dias, vou te dizer, eu tenho certeza que a comida aqui é muito boa. Então vamos até ali para ver o pessoal que já está comendo, porque aí o pessoal vai saber falar para a gente como que está a comida de hoje. Bom dia, como que você avalia essa comida de hoje? Está gostosa? Está uma delícia, como sempre, todos os dias estão superando a comida. Não tem como nem colocar defeito na comida. Sempre fortalece, né? Para poder voltar a trabalhar. Com certeza. A gente vem, almoça e volta já preparado para mais uma longa tarde de trabalho, esperando pela janta também, né? É bom que vem tudo completo, né? Com certeza. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e a janta. Obrigada. Ô, Cleide, você já está com vontade aí, hein? Você quer acabar logo o programa para vir almoçar? Ai, eu estou me divertindo muito e eu quero saber se está bom mesmo. É pela sua boca, pelo seu paladar. Já fez o seu pratinho, Dai? Olha aqui. Não, eu tenho um assistente aqui especial, o Leandro, ele preparou o meu almoço. Ai, demais. Olha aqui, Cleide. Olha que delícia. Olha que prato mais bonito. Será que ele já pode ser contratado por um restaurante? Não, esse feijão está com a cara maravilhosa. Sabe quando eu falo feijão bom assim? É o feijão da hora, não é? Hum, bom demais. Me espera aí que eu vou aí almoçar com você. Tudo novinho, né? Tudo preparado, novinho. Olha, Cleide, eu não vou te esperar não, porque diante desse prato aqui ainda tem purê. Eu vou é comer, ó. Olha, está vendo? Não vai me esperar não. Está deixando a gente com fome aqui, viu, Dai? Eu quero saber aí se você já ficou com vontade. Como não? Como é que não fica você falando desse jeito? Olha, eu vou dizer, Cleide. Eu vou dizer, Cleide, está perfeito, viu? Me aguarde, me aguarde que eu estou descendo. Gente, o que eu acho, assim, muito legal na Daiane, é que ela é... Sabe aquela boca boa que não enjeita nada? Mas, ela não enjeita nada, mas ela tem um paladar apurado. Ela sabe muito bem o que é bom. Por isso que ela almoça lá todos os dias e é café da manhã também e tem janta também. E olha, mostra aí pra gente, pessoal, o espaço todinho aí, ó. Faz uma panorâmica aí pra gente ver desse espaço tão dedicado a todos nós que trabalhamos aqui nessa roubaria. O Gilmar vai mostrar aqui o espaço pra vocês. Mostra aí, olha aí que maravilha, gente. E olha, tem sobremesa também. Cleide, eu vou te dizer uma coisa. Eu tomo café aqui e almoço. Só que eu queria também lanchar e jantar, porque a gente está longe, mas querendo vir aqui jantar, porque é tão gostoso, né, Cleide? É, eu acho tão importante isso, Day, porque é o carinho que essas pessoas têm, o cuidado. Você pega assim as verduras, as folhas, eles estão lavando com todo o cuidado, observando, pra não ter nenhuma sujeirinha, pra não passar nenhum bichinho, porque tudo é feito para o Pai Eterno. Então, nós somos colaboradores, né, aqui dessa roubaria, então eles, como colaboradores também e voluntários, eles fazem com capricho. Não é porque eles são voluntários, ah, não, vamos fazer de qualquer jeito. Nada disso. Porque quem é filho e quem é filha do Pai Eterno é perfeito. É como a Célia falou, né, Cleide? É isso aí. É, faz tudo perfeito. É como a Célia falou, né, Cleide? É o amor mesmo, o segredo é o amor, né? É, é. E olha, Day, eu quero só lembrar a todo mundo que eu disse aqui que eu sou filha do Pai Eterno e tenho orgulho disso. E você também é filho e é filha. Se você parou de nos ajudar por algum motivo, veio pandemia, veio isso, veio aquilo, olha, volte. Porque o Pai nunca deixou de ser seu pai. Sempre, mesmo quando você não está colaborando, porque aqui, gente, é uma família de amor. E você sabe da nossa obra. E a nossa obra precisa do seu amor. Então volte a colaborar conosco, entre nas nossas redes sociais. O nosso código diário aqui é o 62-3506-9800. Vem pra gente, vem pra casa do Pai. Day, minha flor. Muito obrigada por você ter participado do programa Aqui em Casa Hoje. Ô, Cleide, é só pra complementar o que você disse, tudo isso que está funcionando é graças a essa doação, né? Graças aos Romeiros do Divino Pai Eterno que contribuem aí com todas as obras do santuário. Então a nossa gratidão a essas pessoas. Foi um prazer hoje participar do Aqui em Casa com vocês, viu? Até mais, eu volto, hein? Tá bom, meu bem.